Legendas por TIAGO ANDERSON Caralho, se ele falar que eu sou o God of Doze, você mentiu, viado. Olha, eles tão indo direto, mano. Os cara já tá lá. Olha o outro onde já tá. Nossa, mano. O cara não pegou arma, velho. Fudeu. Até agora não peguei nenhuma arma. Ai, quebrou, morriu, 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 morriu. Arma doze, fudeu, velho. Ai, 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 me aposta. Me levanta, me levanta, me levanta, me levanta. Levanta, Arcs. Cuidado, mano. Deu nem tempo, velho. Só reza, filho. Tem uma chave assim. Olha o passo dele aí, já, Arcs. Não achei arma nenhuma ainda. Boa noite. Boa noite, eu só acho que é uma granada. Olha o meu peru. Oi, Aninha, tudo bem, neném? Ai. Como vocês estão? Vamos jogar conosco, todos humildes. Você sumiu, velho. Olha o louquinho, tô jogando com 15 e eu só de 12. Não achei arma não. Cheguei agora. Eu vou jogar só de 12, velho. Eu sou uma chave elite, capacete, velho. Uma arma. Mano. Achei um coletinho. Vocês estão no americano? É. Já tá fazendo desafio, mano. Ah, mano, achei um SKS aí. Já achei um mini-cafone. SKS? Vou ter que ir de SKS. E agora o Darks é mini-cafone só final. E o outro aí de um. E eu de 12. Que beleza. A gente tá fazendo desafio, mano. Ganhamos só de pistola. Ganhamos só de pistola. Como é que ele tá fazendo desafio? Não, rapaz. Aqui é o rei da 12. Aqui é o rei da 12, rapaz. Tô vendendo 8x. Tá vendendo? Minha 12 não pega 8x, não, pô. Ô, eu quero, eu quero. A minha 12 não pega 8x, não, dox. Ai, a minha 12 não pega 9x. Tô que pera, eu quero 3x. Um drop. Vai no drop fazer o que? A gente não pode pegar, velho. Mata os caras que vão pegar o drop. De 12, né, viado. O cara que não me fuder, né? Foi de 12, seu game. Aí, ó. O cara tá de SKS também. Vou furar ele. Nossa. Furei o airdrop. Mano, por que vocês estão em airdrop? Vocês não podem pegar, velho. Tem colete. Tem as paradas. Colete. Capacete. Capacete. Tá acertando nele? Airdrop dele, 12? Uhum. Tem um K3 lá. Trazer pra mim o K3? Como eu vou trazer? Se eu já tô com o K3? Tira aqui pra baixo, ó. Olha o quebrando aí, ó. Lá nas casas. Mano, tô tomando de alguém. Tô tomando de alguém lá. Não sei. Olha lá. Fuso não aberto. Fuso em S. Não aberto lá, ó. Nossa, um SCORCH. Um SCORCH. Todo mundo. Tem um cara bem aqui embaixo. Tem um cara bem aqui embaixo. Tem um cara bem aqui embaixo. Olha a pedra que eu tô. Olha a pedra que eu tô. Vem na pedra que eu tô. Na árvore, na árvore, agora. Tá na árvore. Embaixo de mim, na árvore. Na minha frente aqui, ó. Tô vendo. Já mataram, já mataram, já mataram. Não, não foi... Não mataram ele, não. Mataram sim, porra. Airei, você tava não aberto? Aí, aí, ó. Caralho, debrei o cara. Fiquei dando de luz nele. O cara foi o geladão, mano. E o Dante de dor. Ih, tá de grosinha, ó. Não tem nada de interessante. Sem granada, eu vou pegar. Mataram, é que esse cara tudo tá abrindo na frente, velho? Não. Mataram. Tá um balazão, hein. Vamos segurar pro topo de novo, que é bom pra gente ver os caras vindo. Eu já não lembro, mano. Será um tiro aqui de 1.5 aqui, ó. Tá um carro passando aí, tá um carro passando aí, carro passando aí. Pra chegar no endrope, pra chegar no endrope, pra chegar no endrope. Eu acho que eu derrubei ele. Matei os 4. Eu só fiquei, ó, já deve ter que cair nos caras aqui. Caralho, se ele falar que eu sou o God of 12, mentiu, viado. Que isso, velho? Caralho, tira aqui, ó. Tira aqui, ó. Ai, clipe aí, Rodrigo. Clipe aí, Rodrigo. Caralho, God of 12, velho. Que isso, velho? Tá moral. Tomou, caiu. Tá maluco, meu parceiro. Que isso, mano? O cara entrou em choque, velho. Que isso, meu, guerra? Nem sei onde tá o loot. Mas espalhou o cara pra tudo que é lado. A 12 cantando, Bruno. Eu com duas 12, você carregou na todinha. Depois puxei a outra, eu descarreguei. Não vou olhar, meu parceiro. Tem 8x aqui, ó. Meu, guerra. Ceração divertida. Qual casa? Você tá atirando em torno? Lá doeste, mano. Ixi, tá atirando na gente. Não, não, tá trocando com alguém lá, ó. Vamos rushar lá, vamos rushar lá. Ixi, tem um squad rushando, tem um squad rushando lá. Vamos rushar lá, vamos rushar lá também, vamos rushar lá também, pegar a costinha. Outra 500 aqui, ô, Luquinhas. Vamos lá, nós dois, Luquinhas. Nós dois, estamos de perto. Vamos lá. O Darks e o Fisk aqui. Bora, 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 Luquinhas. Vai dar frente, Darks. Vai dar frente, pô. Eu vou rushando também. Vem comigo, Luquinhas. 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 Rasgou, rasgou? Só não cai. Só não cai. Não derrubou não, Luquinhas? Não, ele pulou. Dá pra cima, bate em volta da Gost. Será que ele ganhou? A doze do pai, a doze do pai não perdoa não, viado. Meu aviso, meu aviso, meu aviso. Cai não, Luquinhas, cai não, Luquinhas. Aceita aí, aceita aí, corre, corre daí. Esquerda, esquerda, colinhada. Ó, tô passando, tô passando, tô passando, tá passando da gente. Tá passando da gente. O cara lá, o cara lá, o cara lá, na direita lá. O cara vem. Passei pela direita, pela direita, pela direita lá. Pegou o puto, pegou o puto. Atra de você, puto, atra de você, puto. Peguei um. E nem a 60, nem a 60. E nem a 60 aí, ó. Ferrou, 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 ferrou. Peguei ele, pega ele. O squad todinho, squad todinho lá, o squad todinho lá. Ei, Luquinhas, Luquinhas, a tua esquerda, Luquinhas. É smoke, é smoke, relaxa, é smoke, é smoke, relaxa. Eita, poxa, Luquinhas me levantou. Eita, vou pra trás da pedra, o Darks. Vai matar na pedra, vai matar na pedra. Darks, eles tão lá em NE, Darks, NE, Darks, NE, Darks. A gente tá safe aqui. Oito kills, hein, William? Ô, William, cê falou que virar patrocinador se eu matar sete, hein? E aí, William, se fudeu, viado. Tô com oito kills, viado. Tô com um monte nos cules. Ó, tem um deitado na aberto lá, Darks. Trinta, trinta, Darks, deitado na aberto. Trinta, Darks, olha pra trinta lá, ó. Lá na... Perda a pedra, perda a pedra, Darks. Boa, garoto. Era ele que tava atirando de supressor? Não, tem uns caras na boita aqui, mano. Eu tô ruxando eles. Olha, olha que eu tô ruxando eles, velho. Tô ruxando eles, olha pra mim. Olha pra mim. Tô ruxando eles. Eu tô ruxando. Eu tô ruxando. Eu tô ruxando, velho. Eles tão aqui na minha frente, galera. Na minha frente, ó. Tá não, pô. Não tô vindo. Ah, tá sim, pô. É squad todo. Pode confiar, ó. Pegaram um, pegaram mais um. Acabaram de matar mais um. Acabaram de roubar mais um. Eu tô ruxando eles, pô. É o Darks, Darks. O Darks tá pegando mais um. Pegou mais um. Eita, pô. Ganhamos. God. Caralho, viado. Que isso, velho. Como é que a parte daí? Aí tá perdendo até a graça já, pô. É, perdão. Respeito já. Tá perdendo o respeito. Já, já. Já perdendo o respeito já, pô, a gente. Oi. Oh, na moral, dropar aquele squad de 12 ali foi top demais, velho. Na moral mesmo. O squad todo dia. O squad inteiro e eu cantando zona 12. Pow, pow.